As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman Existem diversos idiomas diferentes ao redor do mundo, e a maioria de nós não entenderia praticamente nada se escutássemos alguém falando uma língua diferente da nossa. Tentar se comunicar com uma pessoa que não fala o mesmo idioma que você pode ser uma tarefa um tanto difícil, e como se não bastasse, ainda pode causar mal-entendidos, conflitos e até ressentimentos. Quando falamos de relacionamentos, a maioria das pessoas acredita que existe apenas uma única maneira de expressar o amor. Muitos acreditam que falam a mesma língua que seus parceiros, mas não conseguem compreender porque, muitas vezes, apesar de seus esforços, seus parceiros não se sentem amados ou porque ainda há uma certa insatisfação no relacionamento. Para dizer a verdade, assim como existem diferentes idiomas, também existem diferentes linguagens e formas de expressar o amor. Portanto, compreender a sua linguagem do amor e a linguagem de seu parceiro é algo essencial para cultivar uma boa comunicação entre ambos e, consequentemente, construir um feliz e duradouro relacionamento. Neste resumo, você irá aprender um pouco mais sobre a necessidade humana do amor, descobrirá quais são as cinco principais formas de como o amor é comunicado entre as pessoas, aprenderá a identificar a sua linguagem do amor e a linguagem de seu parceiro e, é claro, irá aprender como tudo isso pode tornar seu relacionamento muito melhor. Parte 1 – O amor é uma necessidade humana que está diretamente relacionada com o nosso bem-estar Se há uma única palavra que é absolutamente essencial e totalmente confusa, é a palavra amor. Mas apesar de seus inúmeros significados, filósofos e pensadores concordam que o amor é essencial para uma vida plena, feliz e com significado. Então, como devemos pensar a respeito do amor? Antes de tudo, é importante não se preocupar com as várias definições que essa palavra pode ter. Em vez disso, você deve se concentrar no tipo de amor que é essencial para a sua saúde emocional. Nós gostamos de utilizar a palavra amor para descrever nossa conexão emocional nas mais variadas situações, como, por exemplo, quando falamos de comidas, objetos, carros ou joias. Nós também a utilizamos para descrever nossos sentimentos sobre atividades que temos um enorme prazer em realizar, como caminhar, se exercitar, comer, cozinhar e dançar. Nós também utilizamos a palavra amor quando falamos de conexões emocionais com amigos e familiares, e também para expressar, num sentido mais romântico, aquilo que sentimos pelos nossos parceiros. A maneira mais fácil de definir o que o amor significa para você é pensar nas fontes de sua realização emocional. Isso é importante, porque a necessidade de ser amado e apreciado está profundamente enraizada na natureza humana. Para dar um bom exemplo disso, psicólogos demonstraram que todas as crianças têm necessidades emocionais, que, se não forem atendidas, podem resultar em instabilidades emocionais na vida, mesmo muitos anos mais tarde. E quais são as necessidades mais importantes para elas? O amor e o afeto O amor é extremamente importante para sua saúde emocional. Portanto, você deve encontrar uma maneira em que consiga avaliá-lo e medi-lo em sua vida. Uma maneira de medir se as suas necessidades emocionais estão sendo satisfeitas é prestar atenção ao seu tanque de amor. Assim como um carro não pode funcionar sem gasolina, você não pode funcionar sem amor. Se suas necessidades de amor e afeto não forem adequadamente atendidas, você vai acabar com um tanque vazio e, consequentemente, prejudicará sua saúde emocional, se sentindo mal, triste e até insatisfeito. Manter o tanque do amor cheio é especialmente fundamental para manter um relacionamento amoroso saudável, pois todos os relacionamentos amorosos precisam deste combustível. Parte 2 – Os relacionamentos tendem a mudar depois que a paixão vai embora, e a comunicação é fundamental para manter a união saudável. Você já deve ter notado que há sempre um novo especialista ou um livro afirmando conhecer o segredo para um casamento feliz e duradouro. No entanto, muitos casais ainda lutam para manter a paixão viva no relacionamento após a fase inicial da lua de mel, quando a euforia de estar apaixonado começa a diminuir e chega até a desaparecer. Sejamos sinceros, estar apaixonado nos faz ver o mundo de uma maneira totalmente diferente, não é mesmo? A primeira fase da atração, aquela que dá início às relações, é marcada pelo fenômeno chamado paixão. É a parte obsessiva e instintiva do amor que está mais próxima do nosso instinto biológico para reproduzir e perpetuar a espécie. Esta fase inicial costuma alterar o nosso julgamento em relação à vida e às pessoas, e muda até a maneira como nós nos comportamos. Muitas vezes, nos tornamos irreconhecíveis quando somos tomados pela paixão. Esse sentimento tem sido estudado minuciosamente ao longo da história. A psicóloga Dorothy Tenove fez uma análise profunda do fenômeno da paixão e, depois de estudar centenas de casais, descobriu que a vida média dos relacionamentos baseados nesse sentimento é de apenas dois anos. Isso acontece porque assim que o êxtase da paixão começa a diminuir, a realidade vem à tona. Para sobreviver a esta difícil transição, é essencial que o casal construa uma atmosfera emocional que lhes permita trabalhar as diferenças e satisfazer as necessidades emocionais um do outro. Mas como isso é possível? O primeiro passo para cultivar um clima de amor verdadeiro e sustentável em um relacionamento após a fase da paixão é a comunicação efetiva. Os seres humanos possuem necessidades emocionais que a curta experiência da paixão não é capaz de resolver. Assim, à medida que este sentimento diminui, é essencial que os casais trabalhem para desenvolver uma comunicação emocional que possa sustentar a sua relação de forma saudável no longo prazo. Mas não é apenas isso. O amor verdadeiro é uma escolha que requer a adoção de uma atitude diferente e uma nova forma de pensar. É necessário ser claro e verdadeiro com o seu parceiro ao expressar as suas necessidades e expectativas. Da mesma maneira, é essencial tentar compreender as necessidades e expectativas da outra pessoa, criando assim uma comunicação clara e harmoniosa no casal. Parte 3. As pessoas sentem e expressam o amor de maneiras diferentes. Compreender a linguagem de amor do seu parceiro é a chave para um relacionamento saudável e duradouro. A maioria das pessoas sabe que a linguagem é muito mais do que meras palavras. Outros fatores, como por exemplo, a linguagem corporal e o tom da voz também são essenciais. A linguagem do amor é igualmente complexa. Isso acontece porque as pessoas percebem o amor de maneiras distintas e, por esse motivo, expressam o amor com palavras e ações diferentes umas das outras. Em essência, todos nós falamos uma linguagem de amor única. Assim como ser um poliglota pode ser algo muito vantajoso na vida, compreender as diferentes formas de como o amor pode ser comunicado vai ajudá-lo a construir uma relação saudável, feliz e duradoura. Isto requer que os casais dediquem o tempo necessário para descobrir as características e detalhes da linguagem de amor do outro. Esse é um esforço que vale a pena, porque é um caminho seguro e eficaz para fazer o seu parceiro se sentir realmente amado. Essa é uma ferramenta que lhe ajudará a manter o relacionamento forte e saudável e dará a energia necessária para superar os desafios ao longo do tempo. A verdade é que conflitos e mal entendidos acontecem mesmo entre parceiros que estão juntos há muito tempo. Normalmente, isso acontece porque um parceiro entendeu incorretamente a linguagem de amor do outro, algo um tanto comum de acontecer. Uma vez que, embora os parceiros tenham a tendência de compartilhar gostos e hábitos, muitas vezes sentem e expressam o amor de maneiras diferentes. Na maior parte dos casos, a linguagem de amor de uma pessoa é diferente da linguagem de seu parceiro. Portanto, entender a linguagem amorosa do seu parceiro é essencial para manter o seu relacionamento. Nas próximas partes deste resumo, você irá conhecer as cinco linguagens do amor, e com isso conseguirá identificar qual é a sua linguagem do amor e qual é a linguagem de seu parceiro. Parte 4. Palavras positivas de apoio e de reconhecimento são uma poderosa forma de expressar o amor. Você já ouviu falar do filósofo grego Xenophonte, um dos alunos de Sócrates? A maioria das pessoas não, mas ele disse algo que é valioso e verdadeiro até hoje. O elogio é o mais doce de todos os sons. Palavras de admiração, apoio e reconhecimento. Nada é mais doce do que isso para muitos de nossos ouvidos. Essa é exatamente a ideia por trás da linguagem de amor que é chamada de palavras de afirmação. Para expressá-la, faça elogios verbais e reconheça as qualidades em seu parceiro. Isso é mais eficaz quando é feito de maneira simples, sincera e direta. Palavras encorajadoras, amáveis e humildes fazem parte do vocabulário da linguagem das palavras de afirmação. Por exemplo, você pode dizer como seu parceiro fica bem com a roupa nova, você pode elogiar a capacidade dele de cuidar de seus filhos, ou dizer o quanto você aprecia o seu senso de humor. Para ampliar o seu vocabulário nessa linguagem, você pode manter um caderno no qual você anota todas as palavras de afirmação que conseguir encontrar a respeito de seu parceiro e ir utilizando-as ao longo do tempo. Outra coisa importante para ter em mente é que as palavras de afirmação podem funcionar muito bem para seus pedidos. No entanto, quando os pedidos são ouvidos como exigências, o potencial de intimidade afunda e você corre o risco de assustar o seu parceiro. Portanto, é importante ter a certeza de que as suas palavras serão interpretadas como um pedido agradável. Em outras palavras, você deve soar como se estivesse dando uma orientação e não uma ordem. Por exemplo, certo dia, uma mulher entrou no escritório do autor reclamando que o marido dela não tinha pintado a parede do quarto, mesmo ela pedindo para ele fazer isso há nove meses. Sabe qual foi o conselho do autor? Ele a sugeriu a parar de reclamar tanto da pintura e começar a elogiar o marido toda vez que ele fizesse algo que ela gostasse. Ela ficou um tanto cética quanto a sugestão, mas seguiu a orientação do autor. Três semanas depois, ela disse que a tática havia funcionado. O truque foi aprender que fazer elogios verbais é um incentivo muito melhor do que ficar o tempo todo fazendo críticas e cobranças. Parte 5 – Passe tempo com seu parceiro e dê atenção integral a ele Nós vivemos em uma época de incessante distração e o tempo é um de nossos ativos mais valiosos. Como resultado, muitos casais acabam distraídos e deixam de passar tempo realmente juntos. Isso nos leva à segunda linguagem do amor, qualidade de tempo. E qual é a chave para esta linguagem? Basicamente, estar presente, passar tempo e dar atenção integral ao seu parceiro. Mas não é suficiente estar apenas junto no mesmo ambiente. Ter qualidade de tempo é focar no seu parceiro e nada mais, mesmo que as distrações estejam por toda parte. Essa é uma excelente maneira de ambos se sentirem amados, respeitados e apreciados. O problema é que muitos casais pensam que estão dedicando tempo e atenção um ao outro quando na verdade estão apenas passando tempo perto um do outro. Por exemplo, ver um jogo de futebol na TV ou olhar para o computador enquanto conversam nesse meio tempo não significa dar a atenção de qualidade que seu parceiro tanto anseia e precisa. Então, o que é exatamente qualidade de tempo? Basicamente, ter conversas de qualidade e realizar atividades em conjunto, dando total atenção ao seu parceiro. Independentemente do que vocês estejam fazendo, o mais importante é que estejam juntos, presentes e dedicando tempo de um ao outro. Uma atividade de qualidade é algo que uma ou ambas as pessoas querem fazer. Tem menos a ver com o evento em si e mais com a oportunidade de passarem tempos juntos e de expressarem de forma sutil o amor de um pelo outro. Quanto mais atividades puderem compartilhar, mais memórias terão para serem lembradas no futuro e mais cheio de amor o relacionamento ficará. Alguns exemplos de atividades dessa linguagem são passear juntos no parque, cuidar do jardim, ir a um bom restaurante, ter conversas sinceras e profundas e até mesmo preparar uma refeição juntos. Parte 6 Presentes são símbolos visuais de amor. Portanto, surpreender o seu parceiro com presentes, independentemente do valor monetário, é uma ótima maneira de demonstrar o seu afeto. Estude sobre qualquer cultura e você verá que dar presentes faz parte de todo o processo conjugal. Considerando o quão importante é dar presentes nos relacionamentos, é essencial compreender essa linguagem do amor conhecida como receber presentes. Ela funciona da seguinte forma. Se a linguagem de amor principal do seu parceiro é receber presentes, quase todos os presentes que você der serão vistos como uma expressão de amor verdadeiro. Isso porque os presentes são símbolos físicos de amor que expressam materialmente o sentimento que uma pessoa possui pela outra. Mas que tipo de presentes você deve dar? É fácil descobrir do que o seu parceiro gosta. Basta manter um registro ou tentar se lembrar de todos os tipos de presente que trouxeram prazer e alegria ao longo dos anos para o seu parceiro, quer eles tenham sido dados por você ou por outras pessoas. Também pode ser bastante útil consultar amigos e familiares para conseguir sugestões de presentes para dar. Você sempre deve se lembrar que, para as pessoas que falam a linguagem amorosa de receber presentes, o mais importante é o gesto de presentear. É o fato de ter uma ideia e de se lembrar da pessoa, e é claro, do significado que aquele presente possui. O valor está em todo o processo de presentear. Desde o simples ato de se lembrar da pessoa e de ter a ideia de dar um presente, até sair para comprar ou fazer e, finalmente, presentear este símbolo de amor ao seu parceiro. O mais importante é o significado que o presente possui, e não o preço que está na etiqueta. Mas se tiver que gastar dinheiro para dar um presente ao seu parceiro, veja isso como um investimento no seu relacionamento. Parte 7. Fazer coisas úteis para o seu parceiro também é uma forma de expressar o amor. O seu parceiro muitas vezes deseja que você lave a louça depois do jantar, leve o lixo para fora ou arrume a cama? Se sim, sua principal linguagem de amor pode ser formas de servir. E como você pode atender a essa linguagem? A melhor maneira é fazer intencionalmente coisas úteis que o seu parceiro tanto aprecia. Estas formas de servir são, essencialmente, coisas que você sabe que o seu parceiro gostaria que você fizesse. Atividades como, por exemplo, passar o aspirador de pó na casa, pagar as contas, fazer as compras no supermercado, ajudar as crianças com a lição de casa ou levar o cachorro para passear. Porém, assim como não se pode exigir amor, também não se pode cobrar essas formas de servir do seu parceiro. E nem ele pode cobrar de você. Para serem legítimas expressões de amor, esses atos devem ser voluntários. Portanto, em vez de perguntar o que o seu parceiro pode fazer por você, você deve tomar a atitude e perguntar o que você pode fazer pelo seu parceiro. Ou então, quando já souber o que o seu parceiro aprecia e gostaria que você fizesse, não pergunte, simplesmente faça e mostre seu amor por ele. No entanto, tenha em mente que fazer esta pergunta pode exigir que você repense e mude suas opiniões sobre os papéis tradicionais de gênero. Por exemplo, gerenciar um lar e cuidar de crianças não é necessariamente uma tarefa para as mulheres. Assim como cortar a grama não é necessariamente uma tarefa apenas para os homens. Aprender sobre as formas de servir requer que você decida por si mesmo quais são as suas responsabilidades, independentemente dos estereótipos que possua. Parte 8 – O toque físico é uma maneira poderosa de demonstrar o amor Você sabia que os bebês que são abraçados e beijados levam vidas emocionais mais saudáveis do que aqueles que não são? Isso é verdade, e não deve surpreender ninguém que o toque físico seja a principal linguagem de amor de muitas pessoas. Se esta é a linguagem principal de seu parceiro, você deve comunicar seu amor através do toque físico. Coisas como dar as mãos, beijar, abraçar, massagear, fazer carinho e até ter relações sexuais. É fácil incorporar tais gestos na vida cotidiana, como segurar a mão do seu parceiro quando se está passeando pelo shopping ou caminhando em um parque. Você também pode tentar abraçar e beijar o seu parceiro quando outras pessoas estiverem por perto. Isso pode fazer com que ele se sinta extremamente amado e apreciado. Se você e o seu parceiro passam muito tempo longe um do outro, tente encontrar uma maneira de se sentirem próximos apesar da distância física. Coisas como usar uma das camisas velhas do seu parceiro enquanto fazem uma videoconferência ou enviar uma foto sua podem fazer uma grande diferença. E quando estiver com o seu parceiro, você pode tentar tocá-lo em lugares novos do corpo e perguntar se aquilo é prazeroso para ele. Lembre-se, o seu parceiro é o único que pode dizer o que é bom para ele. É fundamental que ambas as pessoas de uma relação dediquem tempo para aprender a tocar e a agradar um ao outro. Também é essencial trabalhar duro para compreender que formas mais sutis de contato físico podem encher o tanque de amor do seu parceiro. E, é claro, quando se trata de toques físicos, é importante haver respeito. O que é apropriado e o que é inapropriado só pode ser determinado por você e pelo seu parceiro. Parte 9 – Descubra sua principal linguagem de amor Muito bem, agora você conhece as 5 linguagens do amor, mas como você vai saber qual delas é a sua principal? Na verdade, isso é até que fácil de descobrir. Primeiro, pergunte a si mesmo o que você mais pede ao seu parceiro. É provável que as coisas que você mais peça sejam aquelas que você acha mais emocionalmente gratificantes. Então, siga os seus instintos e considere o que lhe vem à mente quando você quer se sentir verdadeiramente amado e apreciado. Talvez seja passar tempo com alguém ou receber elogios. Uma vez que você sabe do que gosta, considere o que o seu parceiro faz que tanto te magoa. Experiências dolorosas de relacionamentos podem ser um guia preciso para encontrar a sua linguagem amorosa. Pense no que seus parceiros falharam em fazer por você no passado. Tente descobrir e compreender quais são as suas necessidades que não foram atendidas. Por exemplo, se alguém lhe causou muita dor ou não lhe demonstrou amor da maneira que você queria, talvez essa pessoa simplesmente não tenha entendido a maneira como você desejava ser amado. Se todos esses casos se enquadrarem na mesma categoria, há uma boa chance de que essa categoria seja a sua principal linguagem do amor. A maneira como você foi criado também tem um grande efeito no desenvolvimento da sua linguagem do amor. Portanto, é interessante considerar como seus pais o fizeram se sentir amado ou não durante a sua infância. Essas memórias também são uma ótima maneira para descobrir qual linguagem você fala. Uma vez que você tenha identificado a sua linguagem do amor e a linguagem do seu parceiro, não se esqueça de usar esse conhecimento a seu favor. Você deve lembrar que a comunicação é a chave para um relacionamento feliz e duradouro. Então, aprenda a expressar a linguagem de amor do seu parceiro e assim ele irá se sentir amado. E se os dois fizerem isso, todo o relacionamento será transformado. Resumo final. Muitos dos problemas que os casais enfrentam são simplesmente o resultado de sentirem e de expressarem o amor de maneiras diferentes. Aprender as cinco linguagens do amor é fundamental para melhorar a comunicação em seu relacionamento. Palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, formas de servir e toque físico são as cinco principais linguagens do amor. Ao descobrir e compreender as suas linguagens do amor e as linguagens de seu parceiro, você será capaz de expressar seus sentimentos de uma maneira que o faça se sentir verdadeiramente amado. Dessa forma, ele se tornará mais propenso a fazer o mesmo por você e, consequentemente, todo o seu relacionamento será transformado. Esta é uma receita de sucesso para um relacionamento feliz, saudável e duradouro.